Fala pessoal, Shark, Tuchinara, chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal Continuando a saga dos Pokémons que a gente ainda não fez Continuando em canto, só que de novo Falando de um Poké que podia não existir Ou podiam dar uma repaginada no coitado, né? Porque realmente é só tristeza Que é o nosso Dilgong, mano É... assim, velho Vocês podem ver que nem tem muita opção de sede Porque eu realmente não quis fazer, mano O que passou no bicho não faz sentido, velho O bicho é ruim, tá ligado? É ruim Podia ser muito melhor, cara Coitado É um bicho assim, esquecido no... Nos cafundés de judo Porque, mano... É triste, só é triste, mano Vamos falar dele primeiro, vamos lá Vamos entender o porquê ele é tão triste assim A ideia da tipagem, o order e a tipagem, aí se tá Então ele vai ter aí Fraqueza elétrico, fraqueza grama Fraqueza lutador Que mais... O metálico vira neutro O fogo vira neutro É, acho que não tem tanta fraqueza quanto eu imaginava, viu? Eu tava imaginando bem mais fraqueza, pra ser sincero Podia ter... Não, então, não tem tanta fraqueza quanto eu tava imaginando, não, velho Eu pensei que ele tinha bem mais... Acho que não tem nenhuma fraqueza vezes quatro Não vem nenhuma mente assim Então a tipagem não é tão ruim, talvez, ofensivamente Apesar que gelo bate pra caramba no povo, né, mano? E meio que o que o água não bate, o gelo bate, tá ligado? O que o água não bate no grama, o gelo faz super efetivo Então a tipagem realmente não é tão ruim assim, mano Quando eu lembrava que era O que realmente ferra é o resto Então vamos lá Então se a tipagem não é tão ruim Vamos ver de habilidade A habilidade, cara Ele tem uma habilidade boa Que é o Fikifat O Fikifat é ir pra golpes de fogo e golpes de gelo Que são mirados nesse Pokémon Eles tem o dano cortado pela metade Então o golpe de fogo que estava neutro, né? Porque o água resistia e o gelo tomava super Por conta do Fikifat volta a ser resistido, né? Então isso é legal E o golpe de gelo, nossa, o golpe de gelo era resistido pelo de água E pelo de gelo, aí é resistido de novo pelo Fikifat, mano Então o golpe de gelo não toca o Jogong Isso é muito bom Então o Fikifat é uma habilidade boa, não é ruim, não O Hydration, ele é boa se usado em combinação com a chuva, né? O Hydration é essa habilidade que caso você esteja na chuva No final de todo turno você se cura de qualquer golpe de status que você esteja Seja Burn, Sleep, Paralyze, Freeze e qualquer porra Então, se você estiver na chuva, o Hydration te cura, velho Isso é muito, muito, muito bom Mas aí tem que ser em combinação com a chuva, senão não faz sentido, tá? E o Ice Body aí sim, é uma habilidade lá grande coisa O Ice Body, caso você esteja no Hale, ele funciona como se fosse um Leftovers, né? Você vai se curando ali todo turno enquanto você estiver no Hale Dá pra combar isso, tipo Ice Body mais Leftovers Junto num time de Hale, mas é que você não quer carregar o Jogong Mas realmente não faz tanta falta Mas essa seria uma habilidade que simula um Leftovers no Hale, tá? Então basicamente é isso Mas de longe as duas habilidades mais usadas no Jogong é o Fic Fat, com certeza E o Hydration, se você estiver jogando com ele na chuva, tá? Então aí são as habilidades do Jogong E aí vem o Base Stats, cara O Base Stats dele é o HP bom O HP não é ruim não, velho 90 de HP é um HP ok, é decente, mano Realmente legal 95 de Special Defense também é um Special Defense bacana, dá pra usar Ela tá quase ali na média A defesa dele... Ah, eu falei da fraqueza do lutador, né? Do... acho que eu falei, mano Já tô viajando aqui A defesa dele física é 80 Cara... Assim, como o Jogong não é feito pra bater, mano Ele era feito... Basicamente o Jogong foi feito pra tankar golpe, velho Porque de speed e ataques ele é uma negação Mano, se tirasse um dos ataques dele pra adicionar nas defesas, mano Mudaria tanto, velho Realmente tanto Por exemplo, se deixasse a defesa dele 100 E a espécie de defesa um pouco mais alta, velho 110, 100 e alguma coisa Cara, acho que o Jogong tinha algum potencial mais defensivo no jogo, mano Mas o fato de ele ser tudo assim... Meio merda, velho Você fica... Fica chateado, cara Que ele podia ser defensivamente melhor E aí o ataque, o Special Attack e o Speed dele são... Bem abaixo, assim, da média, mano É bem triste Porque o ataque dele é 70, você não vai fazer quase nada com o ataque O Special Attack dele é 70, você não vai fazer quase nada com o Special Attack O Speed dele é 70, você não vai passar quase ninguém E não é lento o bastante pra jogar em Trick Room E mesmo que fosse, você não tem ataque pra bater, então... Isso é triste, tá ligado? Ofensivamente ele não funciona Defensivamente Deixa a desejar Então é melhor usar outro Pokémon De água, gelo Ou essa mesma combinação Defensivamente é melhor usar outro Pokémon E ofensivamente também é melhor usar outro Pokémon Porque ele não vai bater, velho Então ele fica esquecido justamente por isso Que ele não faz nenhum nem outro bem Ele faz os dois ruim Aí você fica... Caramba, mano Que tristeza Porque ele tinha potencial, velho Mas aí os stats não ajudam, não acompanham, tá ligado? Então realmente é muito triste, assim Você não pode usar ele ofensivo Você não pode usar ele defensivo O máximo que dá pra fazer É você tentar usar Um desses dois sets que eu vou apresentar aqui Em tiers muito baixos Tipo, eu já vi o MV Usando o Jogong em OU E em time de Stoll, tá? Mas acho que foi a única situação Que eu vi o Jogong fazendo alguma coisa Foi nessa situação com o MV, velho Em OU com o time de Stoll E aí tinha toda uma combinação, né? Jogava junto com o Jogong Mas... Cara, fora isso É muito difícil usar o Jogong, velho É realmente complicado Então o primeiro set que a gente tem aqui É de fato esse set Que pra mim é o melhor set dele, mano Que é o set Perish Trapper A ideia do set qual é? Você levar ele De preferência em um time de chuva, tá? Em combinação com a chuva aí Porque depois que você der Rest Se você se curar do Sleep Isso aqui é uma maravilha, tá? Caso contrário fica meio complicado Então aí Caso contrário você coloca o Fick Fat, né? Aí você vai de Fick Fat mesmo Deixa o Jogong dormindo E tenta acordar ele de outra maneira Mas aí se você puder levar ele junto com a chuva Ajuda bastante Mas a ideia é você fazer o quê? Eu coloquei Heavy Duty Boots, tá? Porque Você Como é Ah, é verdade É a fraqueza pedra Eu tinha esquecido Também tem a fraqueza pedra aí do Jogong Como ele é fraco Em Stealth Rock Se você entrar em Stealth Rock Você entra tomando 25% do seu HP, né, velho? Então O Heavy Duty Boots Ele vai estar em gerações futuras Caso vocês queiram usar o Jogong É um bom item nele Justamente pra não tomar hazard Então eu acho uma boa pra ele, tá? E você tem jeito de recuperar a vida através do REST Que é toda a ideia do set mesmo Então eu acho que não faz mal Você carregar o Heavy Duty Boots No Jogong Acho até melhor aí desse jeito Então eu vou deixar o HP em perda dele, né Caso tirem o Heavy Duty Boots Pra você ter quatro entradas da Stealth Rock depois Aí A spread defensivamente aqui Você pode colocar da maneira que você achar mais necessário, tá? Eu deixei Máxima Special Defense Mas você poderia Deixar misto Totalmente defensivo físico Do jeito que você achar mais necessário, tá? Mas qual é a ideia do set? Você prende o cara em campo com o Jogong De preferência Alguém que não mate o Jogong de primeira Então você prende ele em campo com você E aí ele vai ficar preso de quatro a cinco turnos Mas você não precisa de tudo isso A ideia é você prender o cara Dar a Parish Song E gastar os turnos aí Até o Parish Song matar o personagem adversário Isso aqui é maravilhoso pra você se livrar de tanques, mano Porque o Whirlpool prende o cara E o Parish Song faz o serviço Então mesmo que ele não tenha ataque pra isso O Parish Song vai fazer o necessário Que é depois de três turnos Todo mundo que ouviu o Parish Song cai Inclusive o Jogong Então qual é a ideia? Você dá o Whirlpool Dá o Parish Song E gasta aí os dois primeiros turnos em campo Através do Protect e do Rest E aí no último turno Você sai, mas o cara é obrigado a ficar E aí ele morre pro Parish Song, tá? Então essa é a ideia desse Jogong Por isso que esse Jogong funciona E por isso que o MV usou Em vídeos até em OU Em times de Sol De Sol não De Stol Então aí Isso ajuda pra caramba Porque você prende o cara E deixa o cara morrer no Parish Song, tá? Acho que a maneira mais útil De se usar o Jogong É dessa maneira Porque de outra Realmente É melhor usar outro Pokémon Que vai fazer o serviço melhor, tá? Então esse Esse pai é o melhor set De Jogong Que tem É o set que funciona de fato, tá? Isso aqui seja pra tiers altas Baixas Se você combinar direitinho Dá pra brincar com ele Prendendo o cara E fazendo ele Perder o Pokémon dele Por conta do Parish Song Se jogar certo, mano Você se livra Das principais ameaças do cara Por conta desse golpe aqui, tá? E aí Caso o cara fique esperto Ele vai prender E dá Parish Song Vou entrar direto Com o bicho ofensivo Mano Dele entrar com o bicho ofensivo Dependendo de quem for Ele vai tomando um tip toda hora, tá? E se tiver hazard em campo Ainda por cima Ele vai tomar hazard Vai tomar whirlpool Vai tomar o dano Do final do turno E você pode trocar Depois seu Jogong de boa Então Ou você vai se livrar Dos tanques do cara Ou você vai ficar Dando tip damage Nos ofensivos Que entram em campo Pra enfrentar o Jogong Então é um set bem chato Mas que funciona Se você jogar direitinho Com ele, tá? Então esse seria assim O set maior que tem Do Jogong Pra se usar Acho que é o set Melhor que ele tem De fato E o segundo set É um set parecido Mas pra você jogar em tiers Muito, mas muito, mas muito Baixas mesmo, tá? Não depende do Parish Song Mas você Usa O whirlpool E o stockpile Que ele tem E deixa o cara morrer Através do Toxic Eu acho mais obsoleto Do que esse, né? Eu acho que os dois Têm o mesmo princípio Mas esse aqui Você É que esse você não precisa Sair de campo, né? Mas o problema É que você arrisca Muita coisa nesse daqui Porque você vai prender O cara em campo Ele vai ficar tomando dano Ele vai ficar Tomando dano Por pull E ainda você tem que acertar O Toxic Pro cara ficar tomando dano Pro Toxic Você tem que acertar Stockpile E depois se curar E não poder se mexer Ainda por cima Então assim Embora esse set Exista E o Stockpile Vai fazer suas defesas Aumentarem Até três estágios, né? Porque você pode usar Três vezes o Stockpile E cada vez que você usa Aumenta um estágio Das defesas Esse aqui Arrisca crítico Arrisca o cara Se setar na sua frente Caso você derast O cara pode dar aí Em você Um raise E limpar todos os seus stats Ele pode se curar De Toxic Então assim Embora exista Embora Talvez dê pra funcionar Esse aqui é muito melhor, mano Porque você prende A dar o Perse Song E não tem como Se livrar do Perse Song A não ser que o cara Saia de campo E aí Não tem como ele sair Se você prender ele Com o Warpool, né? A não ser que ele seja Eu acho que Pokémon Fantasma Pode sair de campo Mesmo com o Warpool Se eu não estou enganado Mas posso estar enganado E se ele tiver O item lá, né? Que você pode sair de campo Independente Então Fora essas duas situações Você vai prender o cara A dar o Perse Song E esperar ele morrer Então esse set é muito melhor Do que esse De fato Mas ele aprende Se vocês quiserem E quiserem brincar Com o Jogong Toxic E Stockpile É uma opção Mas eu não gosto muito Desse aqui do Stockpile Eu acho que esse aqui É muito Sobressai muito Sobre esse outro set daqui Mas a ideia é parecida Você prender o cara em campo E deixar o cara morrer Pra alguma coisa No caso aqui É pro Toxic Nesse caso Seria para o Perse Song Então basicamente É isso pro Jogong Porque ofensivamente esquece Você não vai fazer Esse bicho Life Orb Você não vai fazer Esse bicho Choice Specs Você não vai Fazer esse bicho Choice Band Você não vai fazer Esse bicho nada O máximo que você vai fazer Com esse bicho É Prender o cara E deixar ele morrer Pra alguma coisa Seja Perse Song Seja para o Toxic Então basicamente Pro Jogong é isso Leftovers é uma opção de item Fique Fat É uma opção de habilidade Pra você carregar no set Caso contrário Vale a pena carregar No time de chuva Com Hydration Porque aí você já dá Rest Secura automaticamente Então aí vai depender muito Do estilo do time Que você esteja carregando E aí de opções Vocês vão ver que Eu só coloquei Dois sets de opções Aqui mano A Grip Claw Grip Claw de item Pode ser uma opção Principalmente junto com o Whirlpool Porque o Grip Claw Ele aumenta os turnos De golpes Que prendem o cara em campo Então aqui dura De 4 a 5 turnos Com o Grip Claw Vai pra 7 turnos garantidos Fica muito mais tempo em campo Então pode ser uma ótima opção Principalmente pra esses sets de Whirlpool Porque você não tem que ficar Dando Whirlpool toda hora no cara E aí de golpes Tem Disable Que é um golpe suporte Pra você desativar O último golpe que o cara usou Contra você E aí desativa por 4 turnos Tem Encore Porque você prende O cara no último golpe Que ele usou Durante 3 turnos Ele aprende Ice Beam É sempre uma boa Independente Que o Jogong Não tenha lá Tanto Space Attack Porque Alguns pokémons Vão fazer vezes 4 Isso aqui faz uma diferença Absurda Então o Ice Beam Ele aprende Isso é muito bom E cara Eu fiquei indignado Que eu fui procurar O Scald no Jogong E não tem Ele não tem Scald Um dos golpes suporte Mais úteis Dos pokémons Tipo água E não tem O máximo que ele tem Um Surf Tá ligado Mano Bichei no último É o cara Que loucura Ele não tem Scald Velho É triste Iron Dance Se quiser Dá pra acertar chuva Com ele mesmo E aí ele mesmo Se curar através Da Hydration Frost Breath É uma opção Principalmente pra Doubles Não é todo pokémon Que aprende esse golpe O Frost Breath É garantido De critar O pokémon Que você mirar E normalmente Esse aqui é usado Em estratégias Que você tem O pokémon do lado Com Anger Point Por exemplo Que se ele tomar um crítico O ataque dele maximiza Então se vocês quiserem O Jogong aprende Tá Help Hand também Pra Doubles E também aprende De novo pra Doubles O Ice Wind Ele também aprende Mas eu duvido muito Alguém levar um Jogong Velho em Doubles Porque perdeu um slot É melhor levar outra coisa É melhor levar outra coisa De outras opções Ele Não é que ele não tenha Ele tem Golpe de Água Golpe de Gelo Alguns Covers Tá ligado Drill Run Tem Fake Out Fake Out Pode ser uma opção Até pra É Pra Doubles Pode até ser uma opção Porque é só pra flinchar Mesmo Fake Out Ele aprende também Ele aprende a DC Shard Aqua Jet Pra Prioridade Mas cara É triste Mano É triste Aquara Ring Talvez seja uma opção Pra set defensivos Porque mais uma cura Que você tem Funciona como um Leftovers Você usou Aquara Ring Ele fica lá pra sempre Enquanto você permanecer em campo Então de fato O set defensivo Pode ser Fora isso Fora isso É tristeza Tipo Ele tem Hornedrill E ele tem Sharecode Que são golpes E é isso O cara é tão ruim Que não tem mais o que mostrar Esse é ruim Esse é ruim Com gosto Meu Deus do céu Acho que esse não é pior Que o Bedrill Porque esse pelo menos Sozinho Ele faz alguma coisa O Bedrill sozinho O máximo que ele fazia Você tá rase Esse consegue matar o povo Pelo menos Tá ligado Mas cara É muito ruim Esse mereceu um buff Defensivamente um buff Não precisava nem ser ofensivo Acho que O buff melhor nele Seria de fato Defensivamente Aumentando as defesas Dele de alguma maneira Se possível Nossa Se desse um slack off Pra ele Também ajudaria Pra caramba Pra curar o HP dele Direto Tá ligado Em 50% Mas Sem buff Sem nada Do jeito que ele tá É o máximo Que ele vai fazer É isso É prender o cara em campo Pra ele morrer Pra alguma coisa Ou pro Parish Song Ou pro Toxic E é isso Não tem muito o que dizer Do Jogong É uma negação Total Acho que A última coisa Pro Rest Talvez Se vocês carregarem De Tem Ai mano É uma Berry De acordar Chesto É isso mesmo É o Chesto Berry Se você levar Um set Por exemplo De Fic Fat Nesse set aqui Por exemplo Se você carregar O Chesto Berry Vou até deixar aqui Chesto Berry Você dá o Rest Cura na hora Então dá pra você Dar o Stock Pile Aí você vai tomar dano Aí Se você aguentar mais um Você dá outro Stock Pile Vai tomar o dano Aí você já dá o Rest Já acorda na hora Tá ligado Você já tá bulk Vai tomar menos dano Pode dar mais um Stock Pile Aí você tá setado no máximo E vai fazer suas coisas Tá ligado E aí depois Quando você dá o Rest de novo Você já tá bastante setado Talvez você aguente melhor As porradas Mas É uma opção de item Tá ligado É uma opção de item E aí eu vou deixar Um Leftovers pra cá Mas É assim Realmente eu não curti muito Esse set de Stock Pile não Porque eu acho que Esse aqui é superior Os dois fazem a mesma coisa Que é deixar o cara morrer Pra alguma coisa Seja o Pearl Song Seja o Toxic E você prende o cara Em campo Power Pool Só que esse Praticamente não arrisca nada Esse aqui arrisca tudo Arrisca crítico Arrisca Raze Taunt Eu acho que esse aqui É mais direto ao ponto Mas é isso Cara Esse do Jogong Não tem muito mais o que dizer O bicho é a decepção total Infelizmente Porque eu acho o Jogong Muito legal Eu gosto do Animalzinho Que ele é baseado É uma foca Se não for uma foca É alguma outra coisa Parecida Mas ele é muito bonitinho Mas infelizmente O bicho é inútil Infelizmente Já pessoal Se tem mais algum set Do Jogong Deixem aí nos comentários Vamos discutir sobre eles Se vocês gostaram do vídeo De hoje Já deixa aquele like Em baixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Virem membros do canal Ou caso tenha A Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com os amiguinhos E com os amiguinhos E lembre-se para não perder O conteúdo do vídeo De olho no... Tchau